Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou te ensinar como fazer esse baleiro ou bombonier usando um vidro de desinfetante como este aqui. Você também pode usar uma garrafa pet simples, tá? Eu usei esse aqui porque eu achei ele bem bonito. Vou cortar essa parte aqui de cima para tirar essa boca aqui da garrafa. Eu furo com estilete que eu acho mais fácil, depois eu corto com uma tesoura. E se você não está inscrito no canal, gente, se inscreva no canal agora para não perder mais nenhuma novidade. Eu vou marcar essa parte aqui que eu vou tirar um pouquinho mais porque eu não quero que ele fique muito grande. E se você gosta desse tipo de artesanato, já clica em gostei e deixa o seu like que é muito importante para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de trabalho e te recomende sempre os vídeos aqui do canal. Eu vou usar vários tipos de tampa, você pode pegar aí as tampas que você tiver e dependendo da tampa que você utilizar vai ser a decoração que vai ficar aqui na sua garrafa. Isso aqui, gente, é o meio de um vidro de álcool como este aqui, tá vendo? Eu vou pegar papel, toalha, mas você pode usar papel de rascunho, folha de caderno, até papel higiênico serve. E eu vou picar esse papel em vários pedacinhos. Não precisa ser muito pequeno não, tá? Esse papel vai servir para a gente forrar a nossa peça e endurecer o nosso trabalho. Eu vou usar essa cola que eu já ensinei a fazer aqui no canal. O passo a passo dela, gente, está aqui embaixo o link, tá? Arrasta a tela para baixo aí, no bloco de informações tem o vídeo ensinando a fazer essa colinha caseira aí, só com dois ingredientes. Então eu vou passar essa cola nessa parte aqui. Vou passar um pouquinho aqui na parte interna superior. E vou forrar tudo com esse papel. E não deixe de conferir os outros vídeos de reciclagem, tá? De arte com reciclagem que tem aqui embaixo no bloco de informações. Arrasta a tela para baixo, abre a tela aí que tem um monte de link de reciclagem de vários tipos de materiais. Ó, aí agora eu vou forrar essa parte de baixo. E é só cobrir toda a peça, gente. Não tem segredo não, você passa a cola na peça, coloca o papel e depois você passa a cola por cima. Essa cola é bem bacana porque você vai economizar nos trabalhos que você vai fazer e além de tudo ela endurece, ajuda a endurecer a sua peça. Vou passar também aqui nas tampas todas. E eu quero explicar uma coisa muito importante para você que se inscreve aqui no canal e assiste vídeos pelo celular. Se você assiste vídeos pelo celular, você precisa, além de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, também verificar na parte de configurações do seu aparelho. Você vai lá e busca por aplicativos e vai lá no YouTube. Quando você encontrar o aplicativo YouTube, na lista dos seus aplicativos, do seu aparelho, você clica nele e aí vai aparecer lá notificações. Você precisa deixar essa parte ativada. Caso contrário, você não vai receber as notificações aqui do canal, viu, gente? Essa é uma informação que eu estou passando direto aqui porque muita gente está me dizendo que não está recebendo as notificações dos meus vídeos. E justamente por esse motivo, porque as pessoas não sabem dessa informação. Se você assiste pelo celular, você precisa ativar, liberar a notificação do YouTube lá no seu celular. Então, vá em configurações, busque por aplicativos. Lá nos aplicativos, você busca por YouTube, clica nele e lá dentro dessa informação, você vai ter notificações para você marcar ativadas, tá legal? Então, faça isso que você não vai ter problema. Bom, gente, agora eu vou colar essa tampinha aqui nessa parte que era a parte do meio de uma garrafa de álcool. Já está tudo forrado com papel e sequinho, tá? Tem que deixar secar bastante. Agora eu vou fazer uma decoração, porque eu vou transformar isso aqui na tampa do meu porta-balas, da minha bombonier, né? Então, eu vou fazer uma tampinha bem bonitinha. Eu vou colar uma tampa um pouquinho menor nessa daqui, que é maior. Ah, gente, importante, tá? Busque uma tampa que se encaixe perfeitamente na parte de cima aí do seu, da sua garrafa pet que você escolheu trabalhar. Ó, então eu vou fazer uma tampinha assim bem bonitinha, tá? Isso aqui é a parte que a gente segura da tampa e vai ficar desse jeito. E aí eu vou agora colar a minha garrafa pet, né? O meu vidro desinfetante aqui. Então, essa aqui vai ser a base. Olha que bonitinho que ficou. Peguei uma tirinha de embalagem de sabão em pó, de papelão, e vou colocar aqui na lateral dessa tampa aqui, pra ela ficar com o encaixe perfeito. E eu tô usando uma cola quente, tá? Uma pistola de cola quente, pra colar mais rápido essa parte aí. E aí eu vou colocar em toda a volta dessa tampa que eu escolhi e que se encaixa perfeitamente na minha garrafa pet. No meu vidro de desinfetante. Importante é lavar muito bem, viu? Se você for usar um vidro de desinfetante, você lave muito bem pra que saia totalmente o cheiro. Porque o cheiro de desinfetante, ele fica por bastante tempo. Então, vai ficar assim. Agora eu vou forrar tudo isso aí com papel. Vou pegar um outro pedacinho de papelão. E vou colar aqui no fundo, pra não ficar essa parte aberta. Se você quiser, você pode deixar assim também, que não tem problema não. Mas eu quero forrar pra ficar tudo fechadinho. Ó. Colei com a cola quente. E agora eu vou cortar. E se você gosta desse tipo de trabalho com garrafa pet, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Que você gosta, que você quer que eu faça mais trabalhos como este. E pra quem ainda não conhece o canal, aqui embaixo no bloco de informações, tem uma playlist de vários trabalhos feitos com garrafa pet. Dá uma olhadinha aí. Se você tiver muita garrafa pet sobrando na sua casa, né? Ou se você joga muito no lixo, evite jogar no lixo. E faça os trabalhos que eu tô sugerindo pra vocês. Também aqui em cima na tela, durante o vídeo, vocês vão observar que sempre brilha, né? Aqui na parte superior, uma informação. Essa informação é de sugestão de novos vídeos pra vocês relacionados a esse tipo de artesanato. Gente, forrei a tampinha toda com papel. E agora eu vou colar uma tirinha aqui embaixo. Só para que esta garrafa, né? Ela fique mais bem coladinha aqui na base. E não se solte. Então, eu vou colocar aqui uma, duas camadinhas de papel e vou usar essa mesma cola caseira pra que fique mais bem presinho aí e não solte, tá bom? E aí a gente forra isso tudo aí em volta. E aqui no canal também, pra quem ainda não sabe, todo sábado tem vídeo de crochê, viu? Pra galera aí que curte um artesanato em crochê, aqui no canal também tem. Eu vou deixar também, já tá aqui embaixo pra vocês a playlist de trabalhos em crochê. Tem parte de vestuário, tem calçados feitos em crochê, com reaproveitamento de sola de havaianas. Tem muita coisa bacana aí, viu? Tem máscaras, bolsas, tem misturinha de material reciclado com crochê, tem decoração, tapetes. Biquínis e até chapéu, viu gente? Tem chapéu em crochê, se você quer aprender a fazer aí o seu chapéu e até endurecer. Pra quem gosta de trabalhos também feitos com papelão, aqui no canal tem bastante coisa. Tem até móveis feitos com papelão, viu? Isso aqui é aquela massinha de parede. Eu chamo aqui de massa corrida, eu não sei como vocês chamam aí na sua cidade. Essa massa corrida eu gosto de usar. Sai bem baratinho porque eu compro um balde enorme, acho que vem 20 quilos de massa. Eu pago em torno de 15 reais, viu gente? Essa massinha dura o ano inteiro aí pros meus trabalhos. Porque também eu gosto de colocar um pouquinho de água pra ela ficar assim, ó. Bem molinha, fácil da gente trabalhar. E eu uso pra cobrir os meus trabalhos porque dá uma durabilidade maior. Olha, já cobri a peça toda com a massinha. Você pode dar uma lixada. Isso aqui, gente, é massinha de biscuit no molde, tá? Eu peguei um molde para biscuit. Essa massinha eu ensino a fazer aqui no canal, massinha caseira de biscuit. Também tem o link dela aqui embaixo no bloco de informações. E aí eu pego e coloco num desses moldes para trabalhos em biscuit, olha. E vou decorar a minha peça. Se você quiser saber onde eu comprei os moldes dos trabalhos que eu tô usando aqui, me pergunta aqui nas informações, tá? Coloca aí nos comentários que eu falo pra vocês. Eu compro moldes bem baratinhos. São moldes de peças que fazem peças lindas como essa aqui. E eu tenho pago em torno de 3 reais cada molde desse, viu? Então, é bem baratinho. Eu conto pra vocês. Eu não vou contar aqui porque eu não estou sendo patrocinada pela empresa. Então, eu não posso divulgar. Mas me pergunta aqui nos comentários que eu te conto. É um site. Um site eu compro pela internet. O frete sai grátis. Vale muito a pena. Agora eu vou fazer aqui uma minhoquinha e vou colar aqui embaixo. Essa minhoquinha você não precisa de molde, né? É bem facinho de fazer. Brincadeira de criança aí. Lembra de quando você brincava de massinha em casa. E aí eu vou colocar aqui nessa parte aqui de baixo. E aí, gente, é só usar a criatividade. Você pega aí o molde biscuit ou sem o molde mesmo. Aqui, por exemplo, eu não tô usando o molde. Eu fiz uma minhoquinha e vou fazer umas bolinhas com a minha mão mesmo, assim. E vou pregar essas bolinhas. Pra colar as pecinhas em biscuit, eu tô colocando aqui a cola branca, tá? Aí tem que ser a cola branca pra poder grudar bem. Já não pode ser essa cola caseira que eu te ensinei. Cola escolar. Ó, vou colocar uma parte aqui em cima. E fica bem bacana esse trabalho aí pra você tá decorando festa. Pra você enfeitar a mesa da sua casa também. Pra você deixar como uma peça decorativa, né? Pra você deixar doces, bombons, umas balinhas quando chega uma visita na sua casa. Fica bem legal esse trabalho. Fica bem bonito. Vou passar uma tinta marrom. Diluída, bem diluída, tá? Pra ela pegar bem. Você coloca água na sua tinta. E aí vou passar em toda a base da minha peça. Na tampa e aqui também na parte de baixo. Vou cobrir toda ela de marrom. Você pode optar por outras coisas, tá? Mas eu vou trabalhar um tom que precisa de uma base marrom. Gente, isso aqui é um pincel batedor que eu já ensinei a fazer aqui no canal com material reciclado, viu? Esse pincel, ele custa caro. Se você for comprar, então eu ensinei a fazer. Se quiser aprender, o link do passo a passo dele tá aqui embaixo no bloco de informações. Dá uma olhadinha aí que eu ensinei a fazer esse pincel. E com uma tinta dourada, eu vou dando batidinhas aí com esse pincel batedor. Ele é bacana que evita sujar a sua mão, né? Se for usar uma buchinha, você vai sujar as suas mãos. Olha só o efeito que esse trabalho dá, né? Quando você coloca um fundo escuro, que pode ser preto também, não necessariamente marrom. E você passa o dourado. Fica parecendo um ouro envelhecido, né? Gente, esse é o resultado. Essas são minhas redes sociais. Me conta aí o que vocês acharam. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!